Fala vaqueira, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje irei falar um pouco dos vaqueiros que irão disputar o prêmio Munheca de Ouro No Parque Geraldo Estrela, etapa do portal Petrolinha E o vaqueiro de Alvane Almeida que tá aí com duas chances Ele que vem aí na primeira colocação aí no ranking É o vaqueiro João Vitor que tá aí na segunda colocação Vem com duas chances O Renato de TT que tá com quatro chances Tá aí na terceira colocação O vaqueiro Renan Tobias tá aí com duas chances Tá aí na quarta colocação O vaqueiro Emerson Vicente tá com duas chances Tá aí na quinta colocação O vaqueiro Adjailson Paiva tá com uma chance Tá aí na sexta colocação O vaqueiro Gera Guerra tá com uma chance Tá na sétima colocação O vaqueiro Carlos Timóteo tá com uma chance Empatado aí com Gera Guerra na sétima colocação O vaqueiro Celso Júnior também está com uma chance Tá empatado aí com Gera Guerra e Carlos Timóteo na sétima colocação O vaqueiro Valter Xavier tá com duas chances Tá na décima colocação E o vaqueiro Vinícius Miranda tá com uma chance O vaqueiro Carlos Rodrigues também tá com uma chance E o vaqueiro Júnior Baer tá com uma chance Esses três últimos vaqueiros aí foram eles que ganharam aí os primeiros lugares Não estavam entre os dez Mas ganharam um primeiro lugar E tem direito né A disputar o prêmio Munheca de Ouro E com certeza será aí uma Grande apresentação né Desses grandes vaqueiros Que irão disputar esse título aí Tão sonhado né Aí Para todo vaqueiro Esse título aí E prêmio Munheca de Ouro Um dos prêmios aí mais cobiçados Aí